As cores vibrantes, os inúmeros sorrisos, homens, mulheres e crianças. A exposição Ícones Negros do artista goiano Selva Afonso retrata um pouco da identidade do povo negro. A exposição pode ser conferida hoje na Vila Cultural Cora Coralina. A exposição está aí para mostrar o que? Para mostrar as pessoas, as crianças, as mulheres, os idosos negros e mostrar a sua beleza. Mostrarmos que os negros também são belos, nós também estamos retratados nas artes e é um pouquinho disso a exposição. Até a noite serão realizadas várias atividades em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Começou com a exposição do céu e depois às 13 horas nós começamos com o circuito de palestra porque não é só a questão artística e cultural. Nós também temos que levantar essa questão de informação, de formação para toda a sociedade. Logo em seguida nós vamos estar falando sobre a saúde da população negra e também vamos estar falando do sistema carcerário. Mais de 50% da população goiana é formada por pessoas pardas e negras, segundo o Conselho Estadual de Igualdade Racial. Muitas conquistas já foram alcançadas, mas a luta por direitos é constante. Nós estamos com esse trabalho de mãos dadas, envolvendo instituições, envolvendo o Ministério Público, o AB, a sociedade, governos e municípios, movimento social e nós estamos acreditando que assim é possível combater o racismo.